Vitamina para perder peso, uma aliada na jornada do emagrecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal natural, onde nós falamos sobre saúde e bem-estar todos os dias. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma vitamina poderosa que ajuda a derreter gordura corporal. Além disso, também iremos falar sobre os benefícios de cada ingrediente dessa bebida e como tomar para obter os melhores resultados. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E se esse vídeo bater 50 likes, eu volto aqui e trago outro vídeo falando um pouco mais sobre outras opções de vitaminas e dicas para te ajudar a emagrecer. E se você quiser me dar alguma sugestão de vídeo, sinta-se à vontade e deixe aqui embaixo nos comentários. Me fale aqui embaixo nos comentários também, de qual cidade você é, para que eu possa saber de onde você está nos assistindo. Eu falo aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Então vamos lá! Preparados? Em uma busca constante por uma vida mais saudável e um corpo em forma, muitas pessoas recorrem a diferentes estratégias. E uma delas é o uso de vitaminas que prometem auxiliar no processo de perda de peso. É importante ressaltar que não existe uma solução mágica para emagrecer, e uma alimentação saudável e equilibrada, aliada à prática regular de exercícios físicos, continua sendo a base para alcançar e manter um peso saudável. No entanto, algumas vitaminas podem oferecer benefícios complementares, desde que sejam utilizadas de maneira consciente e acompanhadas por um profissional de saúde. Essa vitamina é composta basicamente por três ingredientes. Abacate, espinafre, iogurte desnatado e sementes de chia. O abacate é rico em gorduras saudáveis. Ajuda a promover a sensação de saciedade, o que pode reduzir a ingestão calórica ao longo do dia. Além disso, também é fonte de fibras, auxilia no bom funcionamento do intestino, contribuindo para a eliminação de toxinas e resíduos do organismo. Seu teor de potássio pode ajudar a controlar a pressão arterial e reduzir a retenção de líquidos, colaborando para a redução do inchaço corporal. O espinafre possui baixo teor de calorias e é rico em nutrientes. O espinafre é uma excelente fonte de fibras, vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Seu alto teor de fibras promove a saciedade e ajuda a regular o apetite, auxiliando no controle do peso. Rico em antioxidantes, o espinafre contribui para combater o estresse oxidativo e a inflamação no organismo, fatores que podem estar relacionados ao ganho de peso. Fonte de proteínas magras, o iogurte desnatado ajuda a aumentar a sensação de saciedade e a preservar a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Contém bactérias probióticas benéficas para a saúde intestinal, o que pode contribuir para uma melhor digestão e absorção dos nutrientes, além de fortalecer o sistema imunológico. Sua composição nutricional equilibrada com baixo teor de gordura e açúcares, torna o iogurte desnatado uma opção saudável para incluir na dieta de quem busca perder peso. Já a semente de chia é rica em fibras solúveis, que tem a capacidade de absorver água e formar um gel no trato digestivo. Isso ajuda a aumentar a saciedade, reduzindo a fome e o apetite ao longo do dia. Como resultado, é menos provável que você exagere nas porções durante as refeições, o que pode auxiliar na redução da ingestão calórica e, consequentemente, na perda de peso. A semente de chia possui um baixo índice glicêmico, o que significa que sua digestão e absorção são lentas, resultando em níveis mais estáveis de açúcar no sangue. Isso é benéfico para o controle da glicemia e para evitar picos de insulina, que podem levar ao armazenamento de gordura. Manter os níveis de açúcar no sangue estáveis também pode ajudar a reduzir os desejos por alimentos açucarados, contribuindo para o emagrecimento. Para fazer essa vitamina, você irá precisar de 1.5 abacate maduro 1 xícara de espinafre fresco 1.5 xícara de iogurte desnatado 1.5 xícara de água 1 colher de sopa de semente de chia e cubos de gelo a gosto Desse modo, lave bem o espinafre e corte o abacate ao meio, removendo o caroço. Depois, coloque todos os ingredientes no liquidificador, incluindo o espinafre, o abacate, o iogurte, a semente de chia e a água. Assim, bata tudo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Adicione cubos de gelo conforme preferir e bata novamente para resfriar a vitamina. Dessa maneira, você pode consumir a vitamina para perder peso como parte do seu café da manhã ou lanche da tarde. Não há uma regra específica quanto ao momento ideal para tomar, mas é importante incluí-la em uma dieta balanceada, acompanhada por outras refeições saudáveis ao longo do dia. Essa bebida é uma excelente adição à dieta de quem está buscando perder peso, desde que seja consumida como parte de uma alimentação equilibrada e acompanhada de hábitos saudáveis de vida, como a prática regular de exercícios físicos e uma ingestão adequada de água. É fundamental lembrar que o sucesso no processo de perda de peso não está apenas na escolha dos alimentos, mas também na moderação e na prática de hábitos saudáveis de vida, como a prática regular de atividade física e a ingestão adequada de água. Assim, sempre consulte um nutricionista ou médico antes de iniciar qualquer programa de emagrecimento ou alteração na sua dieta. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje mostrando essa opção de vitamina para perder peso e como ela pode atuar na sua saúde de maneira benéfica. E eu espero que vocês tenham gostado. Me diga aqui nos comentários o que você achou. E se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, coloque aqui embaixo o primeiro emoji que aparece no seu aparelho quando você clica em comentar. Se você colocar um emoji eu vou saber que você chegou aqui nesse momento do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!